É Kuduro com pisadinha Com a coelhinha Essa dança é uma loucura É tão fácil de fazer É só mexer na cintura Se prepare pra mexer na talha Essa dança é uma loucura É assim, é assim É tão fácil de fazer Ai mamãezinha É só mexer na cintura Se prepare pra mexer Vai, vai, vai Vai no chão, maninha Vai, vai, vai Vai no chão, maninha Vai, vai, vai Vai no chão, maninha Vai no chão, maninha Vai, vai, vai Vai no chão, maninha Sendo gostoso, kuduro com pisadinha Agora sobe E sobe devagar Agora sobe Mas a galera dele irá Agora sobe Meu patrão Agora sobe E vai de novo até o chão Agora sobe Sobe devagar Agora sobe Mas a galera dele irá Agora sobe Agora sobe Agora sobe Isso é mulher de um milhão Vai, vai, vai E vai no chão, maninha Vai, vai, vai Vai no chão, maninha Vai, vai, vai E vai no chão, maninha Dançando gostoso, kuduro com a coelhinha Vai, vai, vai Vai no chão, maninha Vai, vai, vai Vai, vai Vai no chão, maninha Vai, vai, vai Vai no chão, maninha Dançando gostoso, kuduro com pisadinha Vai, vai, vai O nome dela é Natália Coelhinha Essa sou eu Essa dança é uma loucura É tão fácil de fazer É só mexer a cintura Essa dança é uma loucura É tão fácil de fazer É só mexer a cintura Se prepare pra descer Vai, vai, vai Vai no chão, vai, vai Vai no chão, vai, vai Isso é forró dos balas Coduro com pisadinha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai no chão, vai Isso é forró dos balas Coduro com coelhinha Agora sobe, sobe, sobe devagar Agora sobe Agora sobe Sobe na pração Vai gostoso, vai gostoso, vai gostoso Agora sobe, sobe Sobe devagar Agora sobe Agora sobe Sobe na pração Agora sobe Meu filho, gostoso, vai Vai, vai, vai Vai no chão, pai Vai, vai, vai Vai no chão, pai Vai, vai, vai Vai no chão, pai Isso é forró dos balas Coduro com pisadinha Vai, vai, vai Vai no chão, pai Vai, vai, vai Vai no chão, pai Vai, vai, vai Vai no chão, pai Isso é forró dos balas E a coelhinha mais famosa do Brasil E a coelhinha mais famosa do Brasil E o chão A men MEN